Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, queridos, vamos abençoar os nossos dizimistas e ofertantes com a nossa oração. Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai, Pai querido, Deus amado, nós pedimos a sua recompensa, como está prometido em Tua Santa Palavra, o derramar das janelas dos céus, a multiplicação, saúde e paz para todos os dizimistas e ofertantes desta obra, para todos que têm votos e propósitos com ela. E pedimos, Deus, que o Senhor abra as portas e abençoe todos que desejam abençoar esta obra. É o que pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, João, Kaline, Irmão Bruno, Sara, queridos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Diga amém. Hoje, eu estava lembrando, nós vamos fazer uma leitura em Hebreus, tá? E depois da carta de Filemón, antes de Tiago, vamos começar em Hebreus capítulo 4. E depois nós vamos voltar ao capítulo de número 2. Amados. Essa palavra aqui é uma palavra que fala muito ao meu coração. Eu aceitei Jesus, eu tinha pouco mais de 20 anos. E naquela época, as igrejas não eram como hoje não, irmãos. Eles pregavam Deus muito carrasco. E eu não vá pensar que eu vou fazer apologia ao pecado, não. Mas eu vou pregar a graça. Porque nós estamos na época da graça. Estamos vivendo debaixo da graça de Jesus. Embora algumas igrejas queiram permanecer na lei mosaica, mas nós vivemos na graça. Eu aceitei Jesus e tinha mais ou menos uns 15 dias. E você sabe que quando a gente levou uma vida de pecado e aceita Jesus, fica assim um pé atrás. Você chega na igreja, tudo que o pregador prega, você pensa que ele está falando com você. E eu sempre sentei do meio da igreja para trás. Logo eu virei morcego. Queria viver na igreja. Eu estava num culto um dia, veio um pregador de Brasília. Isso na cidade de Porangatú, no estado de Goiás. Na Assembleia de Deus, Belém. Veio um pregador de Brasília. E começou a dizer, aqui tem um homem que está em pecado. Eu disse, vixe. O anjo me disse. Eu falei, que anjo fofoqueiro foi esse? Já foi contar meus pecados para esse pregador? E eu sentado do meio para trás. E ele disse, ele tem que vir aqui confessar seu pecado. Falei, misericórdia. Se ele não vier, eu vou buscar ele. E aí apontou no meu rumo, meu irmão. Aí o coração virou um galope de cavalo. Aí eu falei, Jesus do céu. Eu estava certinho que era eu. Aí ele disse, vem ou não vem? Botou o dedo no meu rumo de novo. E as pernas começaram a ficar bamba. Sua frio. Quando eu vi, ele dizia, não corra não. Um camarada que estava atrás de mim, saiu correndo de porta a fora. Eu falei, graças a Deus, tinha um mais pecador do que eu aqui. Verdade. E depois, uns seis meses depois, eu contei essa história para um pastor chamado Moisés, que era meu pastor lá. Depois foi Antônio de Jesus Dias, depois pastor Aides. Irmãos, era um medo tão grande, que você não tinha coragem de nada, porque eles pregavam um Deus, que vivia numa vigilância. Ó, e se desvia, eu te mato. Se sair do rumo, já era, vira cinza. Você já andava assim. Nós vamos fazer uma leitura? Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Olha a palavra. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, diz, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi o quê? Tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados, a palavra está dizendo que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Antes de Jesus Cristo vir, existia uma prática que os sumos sacerdotes, eles não se sacrificavam. O sacrifício deles era apresentar o sacrifício dos outros. O sacrifício dele era apresentar os animais, os pássaros que eram sacrificados, jogar o sangue desses animais no próprio seatório e dividir a carne. Eram milhares e milhares de animais sacrificados a cada ano. E ali uma parte ficava para os sacerdotes e levitas para a manutenção do tempo e outra parte o que trazia o boi, a vaga, o bode, o carneiro para ser sacrificado e levava para a sua casa. Você vê lá no livro de 1 Samuel, Deus condenando os filhos de Eli porque eram ladrões, tirava além do que era permitido por Deus. Mas só que naquele tempo existia o santo dos santos. É como se esse altar aqui, esse púlpito, esse local onde estamos fossem os santos e santos. Só quem entrava era o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Quando você cometia um pecado naquela época, se nós estivéssemos naquela época, você ficaria um ano inteiro angustiado. Será que Deus vai aceitar meu sacrifício? Será que Deus vai aceitar? Vou dar um carneiro. Não, eu vou dar esse novilho aqui que é maior. Não, eu vou dar o carneiro e o boi logo. Vixe, meu pecado foi muito grave. Eu vou dar o boi, a vaca, o carneiro e o bode. Você ficar um ano inteiro angustiado para saber se Deus perdoava o seu pecado. E se Ele não perdoar? Ele vai me fulminar. Ele vai acabar com a minha vida. Chegava aquele ano, todos subiam e iam sacrificar. e ali o sumo sacerdote que era o pastor presidente na época para simplificar com a sua mitra com toda aquela roupa que ele vestia ele tinha uma corda amarrada à cintura dois sinos aqui um de um lado do outro do outro aquela corda porque ele entrava num lugar que ninguém entrava só ele podia entrar para quê? Para falar com Deus apresentar a Deus os sacrifícios e ouvir se Deus aceitava e perdoava ou não. E os pecadores ficavam tudo lá fora olhando um para o outro aos olhos parecendo um de jipe com medo rapaz, será que eu ofereci um boi ou carneiro será que ele me perdoa? O que foi que você fez? Não, não vou contar para você não. Havia um susto e aquele sumo sacerdote entrava ali um soltando a corda ele entrava passava naquele véu que diga-se de passagem o véu tinha cinco camadas de tecido ele passava ali quando ele entrava lá dentro ficava todo mundo lá de fora assim para escutar duas coisas ou te puff no chão porque se ele estivesse em pecado Deus fulminava ele na hora ou então o batido dos sininhos quando ele começava a tremer com a presença de Deus os sininhos começavam a tocar e o pessoal se animava se ele estava vivo na presença de Deus é porque ele estava em santidade e ele traria a mensagem de Deus ele saia daquele local que chegava fora como vocês estão todos aqui ele chegava e dizia igreja Deus aceitou o nosso sacrifício aí era uma festa virava festa só que Jesus Cristo em tudo foi tentado e ele não ofereceu um boi ele não ofereceu um carneiro ele não ofereceu nenhum outro animal porque o sangue de nada serviria para nos salvar ele ofereceu a ele próprio ele morreu por nós para que eu e você estivéssemos aqui hoje com a certeza ele vem nos buscar e nós vamos subir olha a graça e o que é que acontece as religiões cristãs no mundo todo começou cada um a criar a sua doutrina e muitas doutrinas foram ensinadas baseadas na lei mosaica e outras exagerando mais do que a lei mosaica e muitos usam isso para tomar o dinheiro do povo campanhas isso e aquilo só vai ser abençoado se der isso e der aquilo falsos profetas da atualidade cobrando para orar por você como se você tivesse que pagar para ele orar e a oração dele ter valor deixa eu dizer logo a oração que você pagar é nula não sai do chão não sobe nem para o teto fica no chão se alguém disser a você que vai orar por você para resolver um problema seu e você tem que dar qualquer dinheiro você diga está repreendido o sangue de Jesus está repreendido a oração é válida a palavra de Deus diz nós temos que orar um pelos outros e quem muito pode é a oração do justo mas a oração do justo fala do justo justificado pelo sangue de Jesus e do justo na expressão da palavra mesmo justo porque uma pessoa justa não quer nada errado e muita gente tem saído da igreja por achar que não merece o perdão de Deus porque Satanás que quer dizer acusador ele leva o tempo acusando tem pessoas que não conseguem se perdoar mas Deus já perdoou elas não conseguem se libertar mas Deus já libertou você é livre mas elas preferem ficar debaixo da lei do homem e não da graça de Deus isso entristece o coração de Jesus Cristo porque de uma certa forma quando você acredita no que estão lhe ensinando distanciando Deus de você o que é que vai acontecer você está anulando o sacrifício de Jesus Cristo pastor então eu posso pecar calma não é que você pode ou não pode poder você pode se você quiser pecar você peca agora não deve deve andar em santidade mas pastor a Bíblia diz que todo mundo tem pecado tem só que a busca pela santidade aproxima você de Deus quando você resiste ao pecado a palavra diz resistir ao diabo ele fugirá de vós quando você resiste ao pecado você se santifica na presença de Deus porque a palavra está dizendo o que? que ele compreende olha aqui você está ainda com o Hebreus aberto Hebreus 2 18 porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu ele pode socorrer aos que são a igreja está compreendendo essa palavra quem está entendendo levante a sua mão assim eu quero que essa palavra entre no seu coração porque durante muito tempo eu fui prisioneiro da doutrina humana que eu chamo até de doutrina desumana existem pessoas talvez aqui dentro da igreja que vem a igreja que ama Jesus mas não se consideram amadas por ele agora deixa eu te dar uma boa notícia se você veio aqui você veio buscar Jesus você não veio aqui porque o pastor Chico Chaga é bem feito de corpo não você não veio aqui para ouvir só o Zinho não você veio aqui porque está buscando Deus e a palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração e quem sai de casa num dia domingo de noite para vir para a igreja pastor Ellison está buscando de coração quem participou do encontro com Deus durante dois dias sábado e hoje pastor estava buscando Deus de coração só que quando a gente busca Deus não tem jeito de nós não deixarmos transparecer as nossas fragilidades as nossas fraquezas as nossas dúvidas o quão miserável nós somos mas também em meio a tudo isso nós temos que entender que Jesus nos alcançou pela sua misericórdia e a palavra dele diz que a misericórdia dele dura para sempre o olhar de Jesus Cristo para você é o olhar dele sobre Dimas lembra de mim quando entrares no teu reino na cruz aquele homem pregado com ele e ele disse ainda hoje estarás comigo no paraíso a igreja especialmente as mais tradicionais tem fechado a porta para os crentes para pessoas que por um motivo por outro se desviar hoje eu conversei com a irmã dessa igreja dessa igreja aqui ela não veio hoje que eu fui atender um chamado na outra igreja para louvar e ela disse para mim olha o que ela disse para mim eu as vezes penso será que a igreja é um lugar saudável para estar irmãos isso é grave demais ela é uma mulher que ama a Deus foi acusada de algo que não fez foi praticamente expulsa da igreja que ela pertencia e hoje ela encontra com os irmãos e as irmãs que eram daquela igreja eles viram a cara não querem olhar para ela e ela disse eu estou lutando contra mim mesmo porque eu vivo sangrando e eu disse não sangre não minha irmã porque Jesus já sangrou por você sangre não minha irmã não sangre não porque teu sangue é como o meu não vale nada mas o sangue santo do cordeiro santo foi derramado por você ninguém pode te entender mas Jesus te entende Jesus te entende e sabe o que é que acontece Deus está levantando uma nova geração uma geração de crentes uma geração de pastores de obreiros uma igreja que olha para o pecador com compaixão com amor compreendendo a sua dor quando Jesus descia depois no sermão das bem-aventuranças eu passei lá eu vi o local o leproso jogou-se aos pés dele o adorou porque ninguém tocava nele ninguém queria nada com ele até a sua família tinha se afastado dele por ordem da religiosidade da época ele disse Senhor se tu quiseres eu posso ser limpo Jesus levantou ele e disse eu quero ser limpo eu quero ser limpo que igreja é essa que toda suja fica falando de quem não tomou banho direito o sujo falando mal lavado igreja pão da vida se você ama essa igreja você tem em primeiro lugar amar a Jesus Cristo quem é da pão da vida tem os braços abertos o coração escancarado para receber o mais vil pecador e dizer eu te amo em Cristo Jesus eu te amo em Cristo Jesus chega dessas igrejas que olha para o pecador e não vê que ele está sangrando está ferido está sofrendo porque nós temos um sumo sacerdote a palavra diz que ele compreende o que nós passamos ele entende o que nós sofremos e se um dia irmãos qualquer um membro dessa igreja ou de qualquer outro tapão da vida no Brasil ou no mundo cair não fuja não fuja porque você vai ver duas mãos a primeira de Jesus Cristo e eu estou com a minha logo atrás levante irmãos levante irmão levante porque um dia o diabo me jogou no chão Deus me levantou e está fazendo uma grande obra através da minha vida levante caminho a igreja a pão da vida pastores não será a igreja que atira dos seus soldados será a igreja que levanta cura as feridas vamos marchar vamos ganhar alma vamos invadir o inferno muita gente ferida muita gente magoada muita gente triste doido para ir na igreja e não pode pastora pastora Jossanete sofre porque não pode isso aqui não é da boca para fora não isso aqui é a prática da igreja pão da vida porque essa igreja ela não tem doutrina a doutrina dela é a doutrina de Jesus Cristo é a doutrina do amor o dia do domingo eu estava indo na outra igreja que eu amo aquele pastor Francisco Florencio que esteve até aqui ele me ajudou demais porque ele não foi carrasco ele foi um pastor amigo compreendendo a minha situação e um dia domingo eu havia acabado de abrir a igreja e estava assim meio que tentando entender Deus eu me sentei na cama era nove horas da manhã e eu disparei um choro e meu irmão pastor Ramon Donato ligou pra mim na mesma hora Deus usando ele para me consolar e aí mano como é que está tudo bem você está com a voz embargada você estava chorando eu disse estava por que irmão você estava chorando porque eu estava dizendo pra Deus por que o Senhor me chamou agora depois de velho depois de estar cansado com essa idade depois de ter passado por infarto ter passado por tantas perdas tantas coisas porque o Senhor não me usou na flor da minha juventude para que eu pudesse trabalhar mais para o Senhor eu disse isso pra Deus aí ele disse porque se você tivesse vindo abrir a pão da vida naquela época quando um pecador batesse a sua porta você não ia sarar as feridas dele você ia dizer vá buscar cura no outro canto mas agora depois de você ter errado tanto ter pecado tanto quem chegar e bater a porta da pão da vida você vai dizer entre porque eu pequei mais do que você e Deus me perdoou entre tome o seu lugar nesta igreja e venha remar este barco junto comigo a igreja ela precisa ser acolhedora ela precisa entender no começo dessa igreja foi uma dificuldade grande que a gente dava ceia para a mulher separada era um escândalo aí eu vejo um pastor da igreja de Cristo chegar para mim pastor Chico o Senhor está certo e da santa ceia para a mulher separada eu falei não é eu que estou certo não meu irmão é a palavra eu não estou fazendo nada mais nada menos do que pregar o que está escrito entender o contexto que Deus está falando muita gente entra nessa igreja e não se rende a Jesus porque pensa que está entrando em outra igreja você não está entrando em outra igreja não meu irmão você está na pão da vida a igreja do amor que te compreende te entende está aqui para te ajudar se você quer adorar vem adorar conosco quer trabalhar para Jesus pode vir sem medo pode vir sem medo mas eu tenho medo de alguém contar para o pastor não se preocupe não não se preocupe não porque quando vem fazer fofoca de alguém para mim eu corto ligeiro com a palavra pastor aquela irmã assim 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 cuidado irmão Jesus disse que não tiver pecado atire a primeira pedra e antes de olhar o argueiro do olho do teu irmão olha a trave que está no teu vigia vigia nós estamos aqui para acolher Jesus é o nosso sumo sacerdote em tudo foi tentado e não pecou porque ele é extremamente santo ele era o próprio Deus encarnado Emmanuel o Deus conosco mas nós somos fraquinhos e qual é o consolo pastor o consolo é porque a gente é fraquinho mas ele é forte ele é forte ele sustenta cada um de nós com o seu poder entenda isso igreja eu sei que a maioria de vocês vieram de igreja de doutrina muito dura meu pastor Florencio amanhã eu vou tomar um café com ele lá marquei com ele amanhã tarde eu vou na casa dele comprar aquele pãozinho com manteiga eu vou lá engordar mais ele eu estou com mais ele posso comer dois né eu e a pastora Jossa Neto dirigir o pocinho de Jacó na Assembleia de Deus visão missionária lá do Bom Jardim chegava uma mulher parava a moto uma bis lembra amor aí fumava jogava o cigarro ela queria fumar o cigarro todo não dava ela jogava no chão e entrava e entrava na igreja soprando aí eu me incomodei com aquilo eu pecador me incomodei o pastor chegou bem na hora do pocinho o pastor está vendo aquela irmã ali eu estava por trás de todo mundo ela lá na frente estou vendo é o dono dessa moto olha como é que está aqui irmão tinha umas cem pilvas de cigarro porque ela vinha todo dia no pocinho falei isso aí tudo é dela pastor essa mulher quando eu pergunto se alguém quer contar alguma coisa ela é a primeira que levanta o dedo pega o microfone quando solta o microfone é cigarro puro o microfone o senhor acha que eu devo cortar a participação dela ele disse não por que pastor porque ela é mais crente do que você outro tapa na cara eu disse o senhor está dizendo que aquela mulher é mais crente do que eu eu disse é mais crente do que você sabe por que porque ela sabe que tem um vício e tem que deixar que ela joga o cigarro aqui fora ela está buscando libertação Chico e esse cigarro aí não é nada a bíblia sagrada diz Chico que quem convence do erro e do pecado é o Espírito Santo não é você não deixa o Espírito Santo trabalhar antes da gente sair de lá ela tinha parado de fumar aí ele foi me contar que quando ele era pastor aqui no Alto da Conceição aquela igrejinha do Alto da Conceição ele chamou a igreja para buscar o batismo no Espírito Santo vamos fazer 15 dias 5 horas da manhã todo mundo na igreja de domingo a domingo eu tomei oração aí tinha uma irmãzinha que vinha mas o marido todo dia ela estava lá o marido disse olha dizendo na frente do pastor e dos irmãos essa mulher minha não é crente não porque ela fuma o dia todo e ela é em casa quando vem para a igreja mas com a caixa de chiclete lava as mãos não sei quantas vezes ela não é crente não e o pastor Florencio não envergonça sua mulher não ela é mais crente que você esse mesmo pastor que era meu pastor no dia de encerrar a campanha o pastor falou no final do culto disse é irmãos Deus não quis batizar ninguém nós vamos esperar uns dias vamos orar perguntar por que porque a gente nunca fez uma campanha para Deus não batizar muitas pessoas no Espírito Santo então eu quero dizer para os irmãos que eu não vou dizer que ninguém está errado mas eu vou dizer que alguma coisa está errada eu sou crente há muito tempo e nunca aconteceu isso na hora que ele foi dar a benção apostólica a irmã foi batizada a irmã que fumava foi batizada e começou logo aquele mistério de crente cheio de Espírito Santo o pastor foi tomado por Deus e disse olha ela está sendo batizada no Espírito Santo a igreja pegou fogo e quem tocar nela vai ser todo mundo tocando nela e sendo batizado quem tocou nela foi batizado no Espírito Santo aquela noite você sabe o que é isso? resposta de Deus Deus diz assim quem é você para acusar o meu servo foi você que morreu por ele? foi você que morreu por ela? quando eu era crente antes de cair eu ficava olhando para todo mundo na igreja eu era um santão vixe chegava na igreja olhando para todo mundo irmão com roupa acima do joelho humm essa irmã não converteu não irmãozinho com cabelinho grande humm esse irmão está transviado sei não viu era sabe o que aconteceu? fui para o barro caí você sabe por que irmãos? porque um crente exaltado já dizia meu pastor Florencio Deus é um pássaro baleado voando ele vai cair lá na frente Deus vai colocar ele no lugar dele doa onde doer fez isso com Paulo capítulo 12 de 2 Coríntios Paulo diz para que eu não me emsobervecesse foi me permitido um espinho na carne ele quis ficar soberbo porque Deus tinha levado ele ao terceiro céu Deus toma um espinho na carne então tu vai sair daqui hoje é de uma forma que não precisa espinho na carne tu vai saber que quem manda na igreja é Jesus a igreja é dele ele é que salva foi ele que morreu foi ele que derramou o seu sangue santo e é ele que está na porta do céu não é Pedro não é ele Pedro está dormindo a gente quando é católico quando eu chegar lá eu falo para o São Pedro não, Pedro tem chave do céu Pedro está dormindo quem está lá é Jesus igreja em nome de Jesus abra o seu coração para receber o amor de Deus na sua vida abra o seu coração sabe por que irmãos? porque Isaías 64 diz que a justiça do homem é para Deus como trapo de imundícia você sabe o que era trapo de imundícia? eram os panos que os leprosos usavam que depois tinha que ser enterrado dois quilômetros fora do arraial de Israel aqueles panos cheios de pus que não valia mais nada Deus está dizendo a tua justiça para mim não vale nada e tem muita gente que quando aceita Jesus aqui nessa igreja teve uma prostituta que aceitou Jesus e ela disse quando eu era prostituta namorava cinco homens de uma lapada eu olhei para ela e dizia rapaz só sendo o diabo mesmo porque tu é feio e arrumar cinco namorados brincando com ela dizia que é coisa do cão mesmo minha mãe era feia ela hoje está bonita quem anda com Jesus anda bonita mas naquele tempo que ela chegou aqui tinha hora que eu dizia sai da porta sai da porta vê um vento aí te leva maga seca dessa finura aí queria botar defeito em todo mundo eu dizia lembre de onde Deus te tirou lembre de onde Jesus te tirou não esqueça de onde Jesus te tirou pra que pastor pra você lembrar que o outro que está no lugar a vez até menos do que o seu Deus tira também Deus salva também Deus perdoa também o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo está aí para perdoar a todos e encher a todos da sua graça quer saber porque que a gente não pode mais viver na graça abra aí Gálatas pra gente fechar e já está na hora vou só ler aqui pra gente fechar Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 quem entendeu a palavra diga glória estou entendendo tudo Jesus essa semana agora uma mulher disse pastor nós temos 459 mil inscritos no canal do youtube fora as outras redes sociais então a gente tem pão da vida em tudo quanto é canto do mundo uma mulher disse aqui do Brasil pastor eu sou pão da vida à distância mas eu congrego numa igreja aqui sou separada e o pastor disse que eu não posso casar eu só posso casar depois que meu marido morrer eu disse que você deve estar orando pra ele morrer não e se fosse eu tava mata mata Jesus mata 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 que eu quero casar tira ele Jesus uma topada uma barruada uma tombada qualquer coisa mas tira o pastor da gente é tudo gentil hoje nós somos a videira enxertada o galho enxertado na videira romanos capítulo 11 mas olha aí galatas capítulo 2 versículo de número 8 olha o que é que a palavra de Deus diz porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circunzição esse operou também em mim com eficácia para com os gentios o que que era o apostolado da circunzição é que toda criança nascida em Israel ao oitavo dia de nascida tinha que ter o prepúcio do seu pênis cortado era a marca de Deus era a aliança de Deus com o povo israelita hoje os tradicionais aqueles que usam as trancinhas até hoje eles fazem isso o oitavo dia de nascida Jesus passou por isso a palavra diz que Jesus não veio abrogar a lei veio cumpri-la mas você sabe qual era a lei? a lei era ninguém deve pecar ninguém deixou de pecar todos pecaram só Jesus cumpriu porque não pecou em tudo foi tentado mas em nada pecou só ele cumpriu a lei mas ele mudou essa lei mudou como pastor mudou dizendo vos foi dito que é olho por olho dente por dente mas eu vos digo se bater de um lado do rosto oferece a outra face se chamar para caminhar uma milha caminha duas se te pedir a capa dá também a túnica a lei era bateu levou matou morreu Jesus mandou a gente orar por quem nos amaldiçoa por quem nos deseja o mal e aqui quando ele diz o apostolado da circunzição foi dado a Pedro está dizendo os que estão em Israel tem que fazer o corte do prepúcio ao oitavo dia do nascido ou aqueles que são de lá que não fizeram quando criança na hora que entram para esta religião tem que fazer quando Paulo veio mais Timóteo mais outros vindo ele da parte de Corinto da Capadócia da Galáxia quando ele chegou lá os discípulos até Tiago irmão de Jesus queria que aqueles homens fossem circuncidados Paulo disse não não porque a ordem que eu recebi de Jesus é que eles já estão circuncidados no coração nós somos circuncidados no coração amamos Jesus de todo o coração a igreja está pegando esse mistério essa palavra então mulher que se separou pode casar qual é o problema divorci fique livre case o homem case Deus quer que isso repare não Deus queria que Adão saísse do Éden mas Eva não mas eles saíram e ele mandou Jesus para resgatar Deus quer que a gente peque não mas se a gente pecar a palavra de Deus diz filhinhos não pequeis 1 João mas se pecares temos um advogado justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a imundícia então não pegue a palavra distorça e queira voltar lá para ser um israelita debaixo da lei porque você não vai conseguir se você voltar a palavra de Deus diz que quem vive debaixo da lei já é maldito por quê? porque não consegue cumpri-la já está condenado por quê? porque não consegue cumpri-la graça favor imerecido nenhum de nós que merecia Jesus e para a cruz misericórdia você sabe o que é misericórdia? a graça é quando você não merece e Deus dá a misericórdia é quando você merece e Ele não dá merece o que? o castigo Ele não dá essa semana agora sabe quantos de nós aqui fomos alcançados pela misericórdia dEle? todos aqui não tem nenhum que não provou da misericórdia dEle essa semana nenhum todos provaram da misericórdia dEle todos aí sabe o que é que eu encontro? eu encontro pastores como o pastor cristiano nosso pastor do governador dizendo eu vim ser crente aqui na Pão da Vida antes eu era apenas um religioso e a religiosidade mata pastor porque o homem quer dominar o homem o homem quando ele não tem o que fazer ele cria leis para dominar o homem ele assusta outro dia para fechar uma irmã pastor Chico eu entrei para a igreja porque eu assisti o Senhor fui lá aceitei Jesus na igreja quando eu saí das igrejas as irmãs disseram seu marido não pode mais tocar em você ele não é crente quando eu cheguei em casa o homem veio e disse alto lá eu agora sou crente como é que é a história? o marido doido para não porta fechada só depois de se aceitar Jesus o marido ameaçou deixar ela ela falou com outra irmã e manda liga o pastor Chico abrir a palavra minha irmã quem foi a endemoniada que disse uma desgraça dessa para você minha irmã quem foi essa endemoniada irmã fulana essa irmã fulana será que ela está fazendo isso se tiver vai perder o casamento quem marido que não tem doce vive com a boca amarga não é? abrir a bíblia 1 Coríntios capítulo 7 mulher teu corpo não é teu do teu marido marido teu corpo não é teu da tua mulher e Deus disse não fique distante do seu marido por muito tempo para que o diabo não entre no meio 1 Pedro capítulo 3 verso 5 primeiro semelhantemente vós mulheres sede submissa ao vosso próprio marido para se algum deles não obedece a palavra seja ganho sem palavras 1 Coríntios capítulo 7 versículo 13 se a mulher vive com um homem que não é crente não deixe está dizendo deixe não sabe por quê? porque você vai salvar ele e diz mais assim porque em outro tempo seus filhos eram imundos mas agora são santos o marido é santificado pela mulher e a mulher santificada pelo marido palavra então ensino errado estão até separando casais e você sabe que o homem quando não consegue fala cara é ou não é? a mulher não deixa para amanhã amanhã não aproveita a promoção o diabo quando quer separar casal ele entra logo aí nessa parte crucial importantíssima irmãos às vezes eu vejo pessoas dizendo pastor Chico eu gosto tanto de assistir o senhor no rádio na televisão porque eu aprendo tem crente que diz assim pastor eu estou aprendendo mais com o senhor em três meses do que 30 anos que eu sou crente porque eu não ensino diferente eu digo abra sua bíblia vamos ler eu vou ler aqui vocês lê aí seja um crente iberiano confira se o que eu estou ensinando está certo tudo para Deus é descomplicado é fácil é tranquilo quem complica tudo é o homem a bíblia é muito simples é verdade que tem algumas coisas que a gente não entende não vai entender porque Deus disse em Deuteronômio 29 29 que tem coisas que é mistério para o homem não é para Deus acabou-se tem coisa que você só vai saber quando chegar na glória eu também mas a bíblia é muito simples e ninguém foi mais simples do que Jesus aprender Jesus Judas teve que beijar ele senão ninguém sabia quem ele era a igreja entendeu a palavra tem alguém afastado de Jesus levante a mão assim alguém que não está aí na igreja tem um ali tem mais alguém afastado de Jesus tem mais alguém que não é crente eu quero chamar você para fazer uma aliança com Deus e não estou chamando você para ser pão da vida não você é livre para congregar onde você quiser você pode vir aqui fazer aliança com Jesus e vá para onde você quiser se gostar da pão da vida vai ser um prazer ter você como nosso irmão como nossa irmã mas sempre eu disse isso na igreja pão da vida nunca pedia ninguém para ficar aqui sabe por que? porque quem manda você ficar no lugar não sou eu é Deus quem quer vir para Jesus? venha para Jesus pastor suba ali por favor pode subir ali pode vir aqui por pouco tem mais alguém aí que quer fazer uma aliança com esse Deus maravilhoso? com esse Deus ah pastor mas eu estou assim estou me enganchado estou com problema eu acho que estou em pecado não tem problema não se você fizer aliança agora o sangue de Jesus cobre a tua multidão de pecados quem quer vir para Jesus? não fique preso no banco hoje Deus marcou um encontro com você aqui Deus marcou um encontro essa é a oportunidade para você refazer a sua aliança com Deus vamos? teve mais um ali que levantou a mão não fica aí não está com vergonha de vir aqui? ele está com vergonha eu vou lhe buscar aí ainda trago você no tutum eu mando o sisco e sisco cadê? sisco chega abaixou a cabeça ali eu mando ela é nilce que é mais forte cadê a próxima pessoa para Jesus? para fazer uma nova aliança essa pessoa que quer aceitar Jesus essa noite que diz a partir de hoje Deus vai escrever uma nova história para a minha vida a partir de hoje eu vou ser nova criatura a partir de hoje eu sei quem eu sou diante de Deus venha para Jesus Cristo como é seu nome? Danilo seja bem-vindo Danilo Deus lhe abençoe e ela como é que chama? Cailane? Cailane Cailane vamos orar pelo Danilo e pela Cailane queridos igreja fique de pé depois já vou orar pela igreja para a gente ir para casa pode ficar sentadinho seu José João a igreja vai estender as mãos para eles Pai Santo Deus amado aqui está teu filho Danilo tua filha Cailane Pai no teu altar Pai querido Deus amado nesse instante nós podemos ver o nome deles no livro da vida Deus alegria dos anjos pela vida do teu filho e da tua filha e o nosso pedido Deus é que eles encontrem na tua palavra o apoio para tudo que eles precisam que eles possam buscar em ti Deus a solução de todos os seus problemas que eles possam descansar em ti meu Pai Pai eu peço no nome de Jesus Cristo dá irmã Tailane irmão Danilo alegria de viver a alegria do primeiro amor que o teu Santo Espírito os encha Senhor de paz e de alegria e realiza o sonho do coração deles é isso que nós pedimos meu Pai querido meu Deus amado e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém Danilo você está voltando ou está aceitando está voltando e ela também que maravilha olha aí dois retornos para Jesus que benção então agora a gente vai falar assim a paz do Senhor Danilo a paz do Senhor Tailane a paz do Senhor Tailane Deus abençoe você que maravilha de Deus tem avisos a Jane Valcaça está fazendo aniversário hoje cadê a Jane é aqui presente para a Jane olha aí que maravilha conduzir duas almas de volta a Jesus a nossa a nossa vocalista de Jesus fazendo aniversário hoje vou falar cuidado se ia chorar posso ficar tranquila não vou falar quem é ele não quer subir não vou morar por ele como é o nome dele Vanzinho Vanzinho da irmã Mundinha hoje está fazendo aniversário também é por isso que eu olhei daqui a careca dele estava abrindo por causa do aniversário que benção quer Jesus não sua mulher já é crente vem para cá mas ela aceita Jesus deixa ela trazer você sua filhinha olha aí os dois trazendo você vem hoje é seu aniversário você dá esse presente para Jesus ele vai ficar feliz com você não perca tempo não venha porque você vai ver a benção que Deus vai derramar na sua vida não é não Mundinha olha para ele e fala eu te amo vamos vamos que vamos ele é irmão do irmão Alex é cunhado da Adriana Karina vai deixar para outra vez é tá certo não vai esperar nascer cabelo não você vem amém olha vamos orar pela Jona vamos vamos Danilo vamos botar as mãozinhas para ela eu não vou dizer a idade dela não não precisa chorar não hein quem se tiver gente para Jesus aí vem aqui para a gente orar para vocês venha para cá ou não quer vir está com vergonha se tiver com vergonha eu mando a oração para eles diga só o nome aí vamos orar pela Jona Pai Santo Pai Santo Deus Amado nós abençoamos tua filha Jano Valcácio Senhor o seu esposo a sua família pedimos Pai querido que o Senhor continue abençoando a tua filha tu sabes do coração dela da alegria dela em que servir Pai e nós queremos Pai que o Senhor realize cada sonho cada desejo do coração da tua filha que o Senhor possa meu Deus abençoar ela em todos os seus projetos seus planos abençoar as cordas vocais dela sua boca Senhor que louva o teu santo nome com tanto prazer e prega a tua palavra ela é a tua missionária a tua escolhida separada Senhor para a tua obra então abençoa irmã Jane Pai poderosamente no nome de Jesus Cristo e a igreja diz amém amém Jane parabéns viu Jane eu lhe abençoe viu vai cantar os parabéns não só um aviso pra gente queridos a paz do Senhor nesse sábado acontecerá nosso culto de jovens com o tema máscaras você é o nosso convidado a partir das 19 horas aqui na nossa igreja pão da vida amém pastor se estenda as mãos assim amor vem pra cá amor estenda as mãos assim vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido o teu povo se reuniu aqui esta noite para ouvir a tua palavra para glorificar o teu nome e a mim Deus resta pedir a benção a recompensa sobre a vida de cada um Pai tu sabes Deus de cada petição de cada oração tu sabes do desejo de cada coração que está aqui está à distância então Deus concede ao teu povo o que o coração deles tem desejado abre os caminhos para o teu povo passar decreta Deus a vitória do teu povo que esta semana seja uma semana abençoada meu Deus dá teu povo alegria de viver na tua presença que tudo seja Deus para a glória do teu santo nome e nós agradecemos pela vinda de cada irmão de cada irmã que é pão da vida de perto à distância e glorificamos o teu nome pela vida de todos que estão aqui à distância e nós agradecemos no nome de Jesus Cristo igreja levante as mãos que a graça de Deus nosso Pai o imenso amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seus frutos dões e consolações seja sobre a vida desta igreja hoje e sempre e a igreja salva que vai ser arrebatada diz amém palmas para Jesus o Rei da Glória obrigado igreja por ter vindo adorar conosco nosso próximo culto na quarta-feira profética culto matutino segunda, quarta e sexta e pocinho de Jacó ao meio-dia de segunda a sexta Deus abençoe a todos nos deve protegidos e guardados por seus anjos de volta às nossas casas irmãos queridos da pão da vida à distância você que cultuou conosco Deus lhe abençoe minha irmã meu irmão Deus lhe proteja e guarde com todo